Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para fazer um vídeo para mostrar a potência que tem o sabão caseiro, feito de soda e óleo. Independente se você faz um sabão caseiro de vinagre, de folha de mamão, de folhas de melão de São Caetano, sabão de leite ou qualquer outro. Não importa, a potência do sabão caseiro é a mesma, para a limpeza das roupas mais imundas da nossa casa. Eu tenho aqui uniformes de mecânico. Veja a imundícia, a sujeira que vem esses uniformes. Muito sujo mesmo, as camisas. Então, eu tenho aqui quatro camisas e três calças que foram usadas na mecânica. Trabalho de mecânico de empresa. Veja como estão imundas. Muito sujas mesmo. Olha essa mancha. Os bolsos. Então, nós vamos mostrar a potência do nosso sabão caseiro. Esse sabão, além dele render muito, igual eu tenho aqui, apenas duas barrinhas pequenas. Se der muito, deve ser uns 100 gramas mais ou menos. Unindo as duas, eu acredito que dê menos de 200 gramas. Menos de um tablet de sabão do mercado. Como são bastante peças, eu vou usar estas duas barrinhas, que deve ser mais ou menos uns 100 gramas. Estou calculando aqui pelo tamanho. Quando as roupas não são muito sujas, eu uso apenas um pedacinho. Mas, como elas estão muito sujas, vamos usar estes dois. Então, a máquina já está sendo cheia, já está enchendo de água. E nós vamos ralar estes dois tabletes com este ralo. Já diretamente na máquina. Pus no máximo, aqui no alto. Pus bastante água, porque são bastante peças, né? Agora eu vou ralar diretamente aqui na máquina. Já ralamos quase a primeira barrinha toda. Já diretamente na máquina. Ralando a segunda barrinha. Isso serve para quem não gosta de fazer o sabão em pó, fazer com todo o sabão caseiro. E pode também fazer assim, já usar na hora de lavar as roupas. Agora vamos ligar a máquina para dar uma batida nesse sabão. Então, bateu um pouquinho, vamos mergulhar as roupas sujas. E vamos mergulhar estes uniformes do jeito que estão na máquina. Vamos lá? Vamos lá. Já estou vendo. Amém. Colocadas as roupas, vamos agora deixar a máquina processar. Fazer todo o processo para depois nós voltarmos e vermos como ficaram as roupas. E a espuma é muito boa. Veja como é a espuma. Com apenas aqueles dois pedacinhos de sabão caseiro. Um sabão super potente. Prontinho, a máquina já bateu as roupas. Agora vai entrar em processo de enxágue. Pessoal, a máquina vai entrar em processo de enxágue. Mas antes vamos ver como ficaram os uniformes. Pessoal, olhe o resultado dos uniformes de mecânica depois de lavados com sabão caseiro. Vejam os bolsos. Aqueles bolsos que estavam muito imundos. As pernas das calças. Veja a diferença. Sem precisar coarar, deixar de molho. Apenas colocar na máquina com sabão e deixar a máquina fazer todo o processo. Agora, eu só pego esses uniformes e voltar para a máquina para fazer o enxágue com amaciante. Então, pessoal, é isso aí. Fica mais essa dica para o nosso canal. E até a próxima, se Deus assim o permitir. Até mais. Fiquem com Deus. øre field! liance